Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vocês podem ver que eu estou em um lugar diferenciado, sim, isso aqui não é minha casa, eu estou em São Paulo, isso aqui é a casa do Damiani, tá, e aqui é o quarto que ele grava, eu estou aqui com ele e aí ele me cedeu o setup dele para eu gravar os vídeos para vocês, tá bom? Então vamos às notícias de hoje. O Retorno de The Walking Dead, novo trailer de The Evil Within, Dell lança sua linha de acessórios, novo Mega Drive e o poder do Xbox One. Bom galera, foi anunciado, vocês sabem que estamos na San Diego Comic Con, tem a nova Comic Con que está rolando esse ano e vai ter muitos anúncios, né? E um deles é que o Walking Dead já tem data para voltar de 22 de outubro, volta The Walking Dead e a imagem vocês podem ver aqui, o Negan e o Rick se olhando geral ali atrás, né? Vocês sabem que eu gosto muito de The Walking Dead e eu faço vídeo sobre The Walking Dead aqui no canal, para quem não sabe disso vai ter, quando voltar sempre depois do episódio eu faço meu vídeo falando sobre o que eu achei do episódio. Então dia 22 de outubro, vamos esperar que essa temporada seja melhor do que a temporada anterior, que foi bem decepcionante na minha opinião, mas vamos ver, dia 22 de outubro volta. Bom galera, The Evil Within 2 foi anunciado durante a 3 pela Bethesda e recebeu seu primeiro trailer, TACAÍ! TACAÍ! O que você acha disso? Lili Lili Tudo o que acontece aqui é por causa dela Ela ainda é uma linda pequena garota Eu espero que ela é a verdadeira víctima aqui TACAÍ! O que você está? Eu estou aqui. O pai está aqui. Você está aqui, filho, pai. É tudo o seu culpa. Você é uma falha. Close seus olhos para a verdade. Você quer me impedir, mas você tem falado. Eu tenho que encontrar ela antes de ele fazer algo que eu faça. É tudo o que eu faço. É tudo o que eu faço. É tudo o que eu faço. Bom, galera, tá aí, The Evil Within 2, né, o trailer é interessante, eu não fui tão fã do primeiro, não achei tão legal assim, mas esses dois tá com uma pegada mais Silent Hill, talvez seja interessante, eu vou jogar pra ver qual é, mas não sei se vai curtir, vocês curtiram The Evil Within 2? Pelo menos é um jogo que tenta fazer terror ilegal e tal, né, coisa que, bom, Resident Evil voltou a fazer terror muito bem, né, então, né, mas, sei lá, o trailer é maneiro. Bom, galera, a Dell anunciou que vai trazer a linha de periféricos para o Brasil e não só, né, mas anunciou novos produtos também e anunciaram para o Brasil, a gente sabe que a Dell está no Brasil com a Alienware, quer dizer, a Dell já tá no Brasil há muito tempo, mas a Alienware, a parte gaming dela tá aqui e eles anunciaram diversos novos produtos e eles falaram aqui, ó, monitor Alienware, AW2518H, né, é 3198, salgado, salgado, mas tá bom. Mas não diz aqui se é 144 ou 1ms, bom, teclado Alienware Advanced Pro Gaming a partir de 499, teclado Alienware Pro Gaming a partir de 650, mouse em Alienware Advanced Gaming a partir de 299 e mouse em Alienware Elite Gaming a partir de 449. A gente sabe que esses preços no Brasil, todos os preços de hardware alto nível aqui no Brasil são caros e é complicado, o acesso é difícil por causa dos impostos e tudo mais, mas fazer o quê? É bom ver que uma marca gigante, né, de game no mundo tá querendo dar atenção pro Brasil, mesmo que não consiga fazer um preço tão baixo, mas é legal, que bom que eles vieram. Bom, galera, foi anunciado pela AT Games em parceria com a SEGA que eles vão trazer de volta o Mega Drive, né, olhando isso aqui eu fico muito, realmente, a nostalgia é mais forte, porque Mega Drive foi o videogame que eu tive quando eu era moleque, eu não tive Super Nintendo, nem Nintendinho, nem nada, eu gostaria, inclusive, de ter tido Super Nintendo, mas não tive, eu tive Mega Drive, tá? Isso aqui me lembra demais, nossa, como eu quero pegar isso aqui. Tomara que venha pro Brasil de alguma maneira, que eu queria muito jogar isso aqui, como eu queria muito jogar com o Super Nintendo Classic também, só que eu não consegui achar. Falou que ele vai ter entrada pra console de controle normal e o preço anunciado de 80 dólares, que é bem razoável, né, vão ter 85 jogos, né, vai ter entrada pra cartucho, que você vai poder botar os cartuchos do Mega Drive antigo, que eu tenho até hoje, eu tenho até hoje lá guardado, né, e vai ter entrada HDMI e vai rodar as paradas até 720p, que legal, cara, que parada legal. Pô, eu queria muito conseguir pegar isso aqui, tomara que a gente ache, tomara que eu consiga pegar o Super Nintendo Classic também, que é um negócio que eu tô querendo bastante. Bom, galera, pra finalizar, os estúdios estão falando que o Xbox One X é muito mais poderoso do que o PlayStation 4 Pro, e quem falou dessa vez foi a Vufu Studios, que faz um jogo chamado Mentes Burn Racing, e ele disse que é muito mais poderoso que o PlayStation 4, né, e ele comenta o seguinte, fala assim, Sim, é uma console muito boa, é substancialmente mais poderosa que o PlayStation 4 Pro, mas a contrapartida que chegará com preço é esse nível, são 100 dólares mais caro o PlayStation 4, né, se isso afastar os consumidores, teremos de esperar pra ver, mas é mesmo o console mais poderoso do planeta. Eles comentam também, a Microsoft também está inserindo muito mais no DevKit, indo mais além pra tornar o desenvolvimento extremamente simples, o que é bom de ver. Temos algumas pequenas coisas no PlayStation 4 Pro, tal como os detalhes do efeito de partículas e sombreado, com menor precisão. Podemos ir mais além na Xbox One X, adicionou mais detalhes. É isso aí, algo que a gente já tinha alguma ideia, mas agora são os desenvolvedores falando, né, vamos ver aí quando sai o Xbox One X e vai ter o impacto mesmo que a gente espera. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, vídeos novos todos os dias e vários horários, clica no gostei, comenta aqui embaixo, até a próxima com mais um vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho